Pessoal, é o seguinte, vou lá pra fora novamente, rapidinho, com o repórter Augusto César, que traz informações sobre uma operação da Força Nacional, que acontece nesse momento aqui em Paranaguá. Augusto, boa noite novamente aí. Exatamente, Rafa. O trabalho rápido das equipes da Força Nacional, que já atuam há um bom tempo aqui na cidade de Paranaguá, principalmente na BR-277, na questão ali das vazadas, né, que sempre acontecem ali naquela região. E agora há pouco, as equipes policiais, né, das equipes aí da Força Nacional, acabaram localizando ali, em uma parte de mata ali, alguns pneus de caminhões que, segundo informações da própria equipe policial, eram furtados aí por pessoas, né, ali naquela mesma região. Caminhões que, porventura, paravam ali nas filas, né, sentido porto, enfim, sentido capital. Esses caminhões acabavam sendo furtados, né, os estepes desses caminhões. Então, uma ação rápida aí da equipe da Força Nacional acabou recuperando esses pneus que você acompanha aí na tela também. E qualquer informação, as pessoas podem denunciar, né, para as equipes policiais aí, para que essas ações venham a acontecer aqui, principalmente na nossa região. A nossa equipe está preparando uma reportagem. Claro, você acompanha as informações completas aí ao longo da nossa programação. Volto contigo, Rafa. Valeu, Augusto. Obrigado aí pela notícia no momento em que ela acontece. Tchau.